Música Polícia esmaia prefeito Pra mudar essa história Marinha já escolheu O doze da vitória Voltar no doze ser feliz A mudança pra valer Ulisses Maia Estamos juntos com vocês Toda criança tem direito à vida e à liberdade Todas as crianças devem ser protegidas da violência doméstica Todas as crianças são iguais E tem os meus direitos, não importa a sua cor Raça, sexo, religião Origem social ou nacionalidade Toda criança tem direito à alimentação Todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela sociedade Todas as crianças têm direito a uma nacionalidade Todas as crianças têm direito à alimentação e ao atendimento médico As crianças portadoras de dificuldades especiais, físicas ou mentais Têm direito à educação e a cuidados especiais Tem direito ao amor A compreensão dos pais e da sociedade Todas as crianças têm direito de não serem violentadas verbalmente Ou ser agredidas por Pais, avós e parentes Toda criança tem direito à educação Hoje é um dia muito especial E eu, Carolina, gostaria em nome do meu pai Ulisses e da minha mãe Eliane Homenagear as quase 40 mil crianças que alegram e embelezam a nossa cidade Quero também lembrar o compromisso de cada pai, de cada mãe E das autoridades com cada uma das crianças da nossa Maringá Cuidar e respeitar Somos a semente do amanhã e a promessa de um futuro melhor A responsabilidade dos pais é para a vida toda Mas nos primeiros anos as crianças dependem muito do poder público E o município é quem tem o dever de garantir vagas em creches Atendimento na saúde Escola de boa qualidade Transporte eficiente E espaços para lazer Nós vamos cuidar muito bem das nossas crianças Começando pelo fim das filas de espera no CEMEIS Com mais unidades e criação de novas vagas Todas as escolas vão oferecer atividades em tempo integral E o atendimento de alunos da educação especial será uma prioridade nossa Vamos ter mais pediatras que sempre estão em falta nos postos de saúde O que mostra quanto o Maringaense sofre quando o filho fica doente Outra preocupação é com o lazer As crianças precisam de espaço para brincar Mas a cidade tem poucas opções Teremos atividades recreativas nos parques Nas ruas que podem ser fechadas Nos centros esportivos e nas praças Nos finais de semana vão ser de diversão e integração para toda a família Essas propostas para melhorar a vida das crianças de Maringá Não são fantasiosas São simples e perfeitamente viáveis A população não pede nada que seja impossível Os Maringaenses querem apenas ser bem atendidos Com simplicidade e eficiência Eu quero cuidar de todas as crianças de Maringá Com o mesmo carinho que cuido dos meus filhos A cidade precisa ser tratada como a casa de uma grande família Com mais de 400 mil pais e irmãos Tijichu 12 no 12 é o 12 no 12 na urna eletrônica Tijichu 12 no 12 é o 12 no 12 na urna eletrônica Você viu o carinho que o Ulisses tem com as crianças É o mesmo carinho que ele tem por todos os Maringaenses Com quase 30 anos de vida pública Sempre exerceu as funções dele com competência e seriedade No trato do dinheiro público Em dois anos como presidente Ulisses Maia revolucionou a Câmara de Vereadores Economizou 4 milhões e meio de reais Usou o próprio carro e o próprio celular O veículo oficial da Câmara Ele cedeu aos programas de prevenção ao uso de drogas E você pode confiar Quando for prefeito Ulisses vai fazer um trabalho ainda melhor Ulisses Maia 12 Ulisses Maia foi presidente da Câmara de Vereadores E provou que é rigoroso no controle do dinheiro público Usou o próprio carro e o próprio celular E também cortou gastos com diárias O carro oficial foi cedido para o programa de combate às drogas Em dois anos economizou 4 milhões e 500 mil reais E devolveu o dinheiro para a prefeitura Uma parte foi usada na compra de viaturas para a guarda Com inovação, transparência e competência Ulisses facilitou o acesso dos maringaenses E a Câmara atuou mais perto da comunidade É desse jeito que ele vai administrar Maringá Vamos juntos! Vote Ulisses Maia, vote 12 Ulisses, o que pode ser feito para a segurança de nossas crianças? É mais um caso em que a guarda municipal pode ajudar Com mais guardas nas ruas A gente vai poder ter policiamento efetivo Perto das escolas, nas áreas de lazer E outros pontos com maior fluxo de crianças Você sabe que uma das grandes preocupações dos pais É com o risco de assaltos e ameaça das drogas Se fizermos um bom policiamento nas ruas Os traficantes e os assaltantes Não vão se aproximar das nossas crianças Para a cidade se libertar E tudo melhorar Nasce uma esperança De um novo amanhecer Com coragem e capacidade Experiência e juventude Unices Maia Unices Maia pra mudar Unices Maia prefeito Pra mudar essa história Maringá já escolheu O doze da vitória O Paulo doze ser feliz A mudança pra valer Unices Maia Unices Maia Unices Maia Vamos juntos com você Unices Maia prefeito Pra mudar essa história Pra mudar essa história Maringá já escolheu O doze da vitória O doze ser feliz A mudança pra valer Unices Maia Unices Maia Vamos juntos com você Maringá vai mudar essa história Unices Maia Vamos juntos com você Vamos juntos com você Vote doze pra mudar Vote doze pra mudar Vamos juntos com você Vamos juntos com você Vão juntos com você Dizendo O vento Para mudar esse Morte Inבר Age Maringá Os Maringaenses No dia 30 Vote Ulisses Maia